Bem aí meus queridos, daqui é a Harriet! E aqui é a Peter Shai, novamente no canal do Luli Harriet! E hoje nós estamos aqui no Toca Hair Saloon 4! Isso mesmo, a Harriet me chamou aqui pra ajudar ela a ser uma cabeleireira por um dia! Isso querido, da última vez eu joguei com a Ravondash o Toca Hair Saloon 3! Mas então por que você me chamou pra jogar o 4 e tinha que jogar o 1? É porque querida, esse daqui é o mais recente, sabe? Então vamos lá, eu vou começar pra você aprender como é cuidar de um salão! Ai meu Deus, eu nem tenho medo! Que fofinha! Ela é uma gracinha né querida, vamos ver! Querida, e aí? O que você vai querer pro seu cabelo de hoje? Vai querer que a gente cresce, deixa bem grande igual a da Rapunzel? Dá pra fazer isso no salão, Harriet? Fazer o cabelo crescer? Sim querida, aqui nosso salão é mágico, podemos tudo! Olha o tamanho do cabelo dela! Que legal! Deixa eu dar uma penteada, ficou todo esboçado! Ai menina, tira essa tiara aqui! Isso, muito bem! Meu Deus, Harriet, que terror! Calma querida, eu vou lavar o cabelo, só te apresentando as coisas! Olha o que eu tô fazendo! Você tá fazendo a pronta dela crescer? Sim querida! Ai, vai ficar um arraso! Ai, eu não quero que você cuide do meu cabelo! Relaxa gata, olha, dá pra ter pra mudar de cor! Mas será que ela vai querer? Olha querida, eu vou deixar colorido! Vai ficar lindo! Olha, tá parecendo o cabelo da Cadence! Meu Deus, vamos fazer a Cadence! Boa querida, o nome dela agora é Cadence! Oi Cadence, querida! Você tá gostando do seu cabelo? Posso que sim! E agora, Harriet? Deixa eu tentar achar aqui, ó! Se tem chuveirinho, pra gente poder lavar o cabelo dela! Aqui, ó! Só arrastar pro lado, vamos passar sabão! Vai sabão até no rosto, Harriet? Que que é isso? Calma que dê pra lavar super bem! Ó, agora a gente molha! Ai, o cabelo vai ficar chique esse laço, gente! Deixa eu tirar esse laço, que tá me atrapalhando! Tirar o brinco também! Brinco de coração, Harriet! Combina com a Cadence! Por que você tirou? Porque tá me atrapalhando, querida! Agora a toalha, ó! Pra gente secar! Quer dizer, eu vou secar com o secador mesmo! Uuuuuh! Olha que legal, querida! É, Deus! Harriet, o que que é isso? Minha careta que ela fez? Coitada! Ai, tadinha! Gente, o brinco ficou preso do cabelo, né? Ainda não! O que que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Ai, Harriet, você que sabe! Isso daqui é pra barba! Meu Deus, quase que eu faço nascer um bigode na Cadence! Vamos dar uma penteadinha no cabelinho da gata, né? Isso sim! Dá uma ajeitada! É, essa parte é meio complicada, porque ele fica todo esvoaçado! Ai, não me diga! Vou fazer várias trancinhas! O que que você acha? Vou deixar e será que vai ficar fofinha? É, eu acho que vai dar trabalho, né, Harriet? Será que ela vai gostar? Eu acho que sim, porque vai ficar muito bonitinha! Deixa eu ver! Ai, nossa, mas aqui isso tem muito cabelo, não tem não, Flutter? Ah, agora que você percebeu, Harriet! Ai, gente, com muito cabelo me dão muito trabalho! Ah, Harriet, você tem que fazer bem bonitinho, você sabe, né? Nossa, tem um fio maior que o outro, tem fio curto, tem fio longo! Gente, eu não dou conta disso daqui, não! Agora deixa eu dar uma ajeitada, né? Se você conseguir, porque nessa situação aí eu tô com dó da Cadence! Ih, eu deixei lugar sem trancinha! Ah, não, Harriet, se eu fosse ela eu já teria saído correndo rir as suas patas! Ai, querida, que maldade! Eu tô aprendendo! Então você não tinha nem que estar aqui, você tinha que estar treinando com boneca primeiro! Não, querida, eu tenho que treinar em pessoas reais também, porque cabelo de boneca é de plástico! Quê? Uai, é, querida, você não sabia? Como assim? Eu achava que cabelo de boneca era de verdade! Como assim é de plástico, Harriet? Me conta esse babado, por que ninguém nunca me contou a produção, você sabia disso? Uai, querida, o que é isso? Acorda pra vida, bem! Não! Eu molhava o cabelo das minhas bonecas pensando que era o cabelo de verdade! Ai, que dó de você, meu bem! Pois o cabelo não é de verdade, de plástico! A minha vida foi uma mentira! Foi, querida, eu sinto te dizer, foi uma mentira! Eu espero que não seja mentira que os Lulitos não deixaram like ainda! O quê? Como assim? Não deixaram like? Isso só pode ser mentira! Porque os Lulitos são fiéis, não são, Lulitos! Vocês já deixaram like e fecham! E se não, deixem aí o flutter like, hein? Porque eu tô de olho! Não é aquele, se aquele também tá de olho! É verdade! Deixa eu dar uma cortada no cabelo, né? Pra dar uma ajeitada, porque tem fio maior que o outro! É uma bagunça! Você vai fazer tipo um chanelzinho? Eu vou cortar o cabelo dela bem curtinho, ó! Aqui é franjinha assim, ó! Ih, eu não fiz careta! Ai, vou ter cheio do céu! Ih, mas é você que tá cuidando do cabelo dela, não sou eu! Ai, meu Deus! Eu espero que ela não veja as falhas que tá no cabelo dela! Ai, eu achei só você não mostrar o espelho pra ela! Ai, boa ideia, querida! Não vou fazer isso! Mas na hora que ela chegar em casa, ela vai falar assim, nunca mais volto naquele salão! Eu farei o mesmo! Ai, Flávia, que maldade! Depois eu vou cuidar de... Nossa, que cabelo torto, Lulitos! Eu não sou assim na vida real, viu? Ela é pior! Ei, querida, não! Ela ficou... Ai, deixa eu fazer uma trança, porque tem uma parte ali... Ah, não! Eu não sei! Querida, desculpa! Mas você que quis... Já sei! A gente pode... Ah! Meu Deus, Sérgio, calma! Respira! O que foi? Vamos fazer de conta que hoje é dia do cabelo maluco na escola dela? Boa! Gostei! Ai, a gente deixa ela assim, ó! Parecendo curupira! Nossa, Sérgio, coitadinha! Eu chorava! Eu também, querida! Mas ela virou curupira por um dia! Ai, querida, você vai arrasar no cabelo maluco da escola! Com certeza vai ser o mais maluco! Coitada! Então bora, Flutter! Vamos ver se você faz melhor! Ai, deixa eu escolher alguma menininha! Eu vou escolher essa de cabelo azul! Hum... Então arrasa, querida! Vamos ver! Ai, ai, ai! Eu quero ver o que eu vou aprontar aqui! Oi, é! Tira seu óculos, né? Primeiro, pra não me atrapalhar! E aposta que você tirou pra ela não ver a feiura que você vai deixar o cabelo dela! Ei, Harold! A única que deixa feia aqui é você! Ai, para, querida! É cabelo maluco que eu quis fazer! Aham, sei! Aqui, ó! Eu vou deixar o cabelo dela bem grande, igual o da Rapunzel! Ih, moça! Por que você tá fazendo careta? Moça, me avisa! Me avisa a hora de parar! Porque eu não sei quando parar não, viu? Você que tem que me avisar! Moça! Moça, tá revirando os olhos aí! O que que foi? Querida, não sei se ela tá gostando ou não! Ai, eu vou pentear aqui tudo, ó! Ai, a gente vai lavar, né? Primeiro, na verdade, tem que lavar! Cabelo sujo, não dá! Cabelo cheio de piolho, tirar esse laço aqui que tá me atrapalhando! Ei, olha aqui como que ela vai enxergar! Acho que eu já vou cortar o cabelo! Não, querida! Você tem que secar! Querida, querida! Heritage, isso chama tática! Fica bom pra cortar retinho! Não, querida! Não faz isso, querida! Eu tô te avisando! Aqui, Heritage, você não sabe fazer essas coisas? Olha aqui, ó! A gente já corta retinho o cabelo, ó! Que? Não! Não é assim que corta o cabelo, não! Olha, Heritage, ó! Ó, ó! Curtinho! Ai, eu acho que eu vou desmaiar! A produção me ajuda! Heritage, o que que é isso? Isso chama tática da Fluttershy! Querida, para! Nossa, ficou um arraso os cabelos! Não vou pentear! Eu usaria, sim! Ai, eu duvido! Pois é, não usaria, não! Tô brincando! Olha, olha isso! Curupira 2.0! Você vai deixar assim, Tutter Shy! Não, não! Eu tô brincando! Deixa eu pentear de novo! Ih, fiz uma bagunça, Heritage, agora! Ai, quando a gente molha o cabelo, é mais fácil de ajeitar, né? Não vai me dizer que vai cortar mais! Não, eu não vou cortar, não! Vou deixar assim! Quer dizer, se eu vou ajeitar as pontinhas com umas maiores, assim... Nossa, para a queda! Se eu cortar torto, a culpa é sua, viu? Calma, querida! Se você gritar com os clientes, eles não voltam mais! Eu aprendi isso por conta própria! Bicha, até imagina a Heritage gritando com os clientes! Olha, fiz até uma franjinha nela! Oh! E aí, moça, você vai querer que pinta o seu cabelo? Hum, eu vou querer sim! Ah, o que é isso? Você virou a cliente agora? Deixa eu contar que só eu, querida! Eu vou fazer uma voz bem chique para ela! Ai, sim, meu bem! Dá para fazer careta nela? Heritage, não pinta o cabelo da menina! Oh, Heritage, por favor, né? Ai, desculpa, querida! Vou fazer uma voz, ó! Ai, sim! Você não quer um vermelhinho, ó? Ah, querida! Ai, ai, ai! Onde é? Não, desculpa, desculpa, desculpa! Ai, querida, eu falei que quero roxo! Ai, desculpa, vou pitar seu cabelo de roxinho agora! Não se preocupe! Achou bom! E vou querer desconto ainda! Ai, meu Deus, pode deixar! Enquanto eu pinto o cabelo, já se inscrevam no canal! Isso aí! Quero ver todo mundo fazendo parte da nossa família de anulitos! Inclusive, todo mundo que está se inscrevendo vai ganhar um dia grátis no meu salão! Uh, que legal! Eu só espero que você não faça no cabelo dos lulitos igual você fez com a outra moça! Ah, não! Os lulitos eu vou fazer bem bonitinho! Olha, Heritage, o que você achou do cabelo? Hum, ai, eu gostei! Mas eu acho que eu vou querer uma chapinha! Seu cabelo já é liso, moça! Ai, pois é, você vai querer mesmo assim! E isso daqui, o que é, Heritage? Eu não sei pra que serve essas coisas! Ah, é pra deixar enroladinho? Sim, querida! Isso daqui é pra fazer cachos, olha só! Pra deixar mais enrolado ainda! Ai, que fofo! Você vai querer esse, Heritage? Pode ser, vou querer esse, querida! Ai, que gracinha! Bonitos, já sei! Inclusive, já comentem aí qual é o tipo do cabelo de vocês! Isso mesmo! Já comentem aí se o cabelo de vocês é ondulado, liso, cacheado, curto, longo... Ou se você é careca... Vou deixar, querida! É, mas é verdade! Se você tem franjinho ou não, comentem aí que eu quero saber! O meu cabelo é meio cacheadinho, ondulado! É bem lindo! É, todo mundo sabe, Heritage! Mas olha, o que você tá achando do que eu tô fazendo no seu cabelo? E o que é esse negócio aqui? Parece um negócio de bater bolo! O que é bater bolo, querida? Olha aqui o que faz, ó! É tipo umas trancinhas! Ah, que legal! Mas eu não queria fazer isso, Heritage! Você tá me atrapalhando? Ah, não, Heritage! Querida, eu tô te ensinando! Será que isso dá pra enrolar a pamonha? Porque o cabelo ficou parecido com a pamonha? Vou deixar, querida! Não, isso daí é pra cabelo! E isso aqui, o que faz? Olha, liso, eu tô aprendendo muita coisa! Gostei dessas tranças, Heritage! Ai, querida, mas elas estão atrapalhando a minha franjinha, né? Calma, eu vou arrumar! Pode deixar que agora eu arrumo! Deixa eu pegar aqui a escova, ó! Passar assim pro lado! O que você achou do cabelo? Olha, ficou mil vezes mais bonito que a outra moça que você fez, Heritage! Ah, fala a verdade! Ai, pra ser sincero, eu amei! Lulitz, o que vocês acharam do peitado que a Fator fez? Tá um arraso, querida! Eu adorei! Agora, querida, vamos fazer nós duas juntas? Hehe, é pra já! Quem que a gente vai escolher como nosso cliente, Heritage? Deixa eu ver! Vamos escolher esse rapaz! Querido, hoje é seu dia aqui de sorte no salão! Isso, pode se sentando, porque quem vai atender hoje sou eu e a Heritage! Vamos ver! Deixa eu analisar seu cabelo! Você tá muito feio, querido! Pode ter certeza que nós vamos te deixar muito lindo hoje! Primeiro vamos começar raspando o cabelo! Heritage, o que é isso? Nós não combinamos isso, não! Querida, calma! Dá pra fazer crescer de novo! Pronto, chega! Aê! Heritage, o que é isso? O cliente nem pediu isso! Eu tô brincando, querida! Vamos dar uma penteada agora! Heritage, você tá de zoeira, né? Tô brincando! Ai, tá vendo essas coisas que a Heritage faz? Vamos terminar de raspar com a gilete? Olha o que eu fiz! Meu Deus! Agora não nasce mais cabelo! Ele tá parecendo um popocinho! Olha aqui! Heritage... Heritage, você raspa a sobrancelha do menino! Heritage, o que é isso? Dá pra você crescer sobrancelha? Heritage! Heritage do céu! Heritage, não acredito que você fez uma coisa dessas! E foi sem querer, querendo! Oh, menino! Ele vai processar o nosso salão, Heritage! Heritage... Ai, meu Deus! Tomara que dê pra você crescer a sobrancelha! Deixa eu ver! Ai, ufa! Meu Deus! Heritage do céu, o que é isso? Esse cabelo crescendo nada! Eu só preciso fazer que a sobrancelha cresça! Heritage do céu! O que é isso, Heritage? Uhul! Vamos lavar o cabelinho! Ah, não! Eu não gosto de trabalhar com você! É bom saber que eu tava até com vontade de abrir um salão! E agora que eu não te chamo pra trabalhar comigo mesmo! Ah, até parece que você ia abrir um salão! Querida, seu negócio é pet! Eu sei, mas eu tava pensando nessa ideia! Aham, você super ia abrir um salão! Super sei! Ai, mas se eu fosse, eu jamais ia te chamar! Iu, iu, iu! Olha que legal! Ele tá adorando! Ai, pode ter certeza que tá, Heritage! Ai, querida, para! Vamos pintar o cabelo dele de que cor, hein? Deixa eu ver! Eu acho que pode ser azul pra combinar com o macacão dele! Então fechado! Azul, querido! Seu cabelo agora é azul! Já sei! Heritage do céu! Você tá muito escandaloso hoje! O que é que foi? Vamos fazer o corte do cabelo dele parecido com o do Huggy Wuggy? Huggy Wuggy? Esse não é aquele do Pop Playtime? Isso mesmo, querida! O que você acha? Ele é azul! Boa ideia! Já que você já detonou o menino mesmo, não vai fazer nem diferença a feiura! Ai, querida, que maldade! Ué, e esse sprayzinho é pequenininho? Que certo é pra pintar cabelos curtos! Oh, bem ódio, né? Pode ser! O que eu vou fazer? Ai, eu tô ansiosa agora! Deixa eu ver onde tem a tesoura, a tesoura... Aqui! Vamos cortar! A gente precisa pentear, né? Calma, Hermit! Vou separar aqui um pouco pro lado... E um pouco pra cá... Nossa, ele tá parecendo um palhaço assustador! Calma, querida! Aqui assim a gente tem mechas meio pretas ainda! Depois eu vou tentar pintar melhor! Assim! O que você acha, Flutte? Eu acho que já tá perfeito! Calma, ainda tem que fazer um pouco de corte, né? Aqui, ó! Corta aqui, ó! Será que dá? Tô com medo de cortar muito curto! Flutter! Oh, eu gostei, querida! Ficou essas pontas! Eu acho que combina com o Huggy Wuggy! Agora eu preciso cortar de cá, né? Não tô conseguindo! Cabelo corta, querido! Gente, o cabelo não quer cortar... Ih, cortei errado! Ah, vai a Hermit! Ah, não! Cortou o cabelo todo torto! Deixa eu cortar mais um pouco de cá pra combinar! Querida, você só tá piorando! O cabelo dele ficou curto! Ah, o Hermit tá andando, não! Ficou bom! Olha aqui! Nossa, que beleza! Nossa, Hermit do céu! Alguém avisa? Ah, é pra fazer crescer um pouquinho? Que isso é até melhor, Fluttershy! Ih, ele tá fazendo careta! Ih, não é problema nenhum, não! Quem tá fazendo crescer é você! Deixa eu continuar assim, ó! Hum, olha como ficou! Ah, Hermit! Mas voltou do mesmo jeito, Hermit! Calma, querida! Agora eu vou tentar cortar de novo! Ai, se der errado, você vai fazer crescer de novo e vai ficar nesse loop? Ai, querida, é assim! Cabeladeiro bom é assim, mas você não sabia, não? Ai, Hermit, não sei por que eu insisto em gravar com você ainda! Ai, para, querida, eu choro! Então pode chorar, Hermit! Hermit, por favor! Ai, querida, descida! Você quer que eu chore ou não? Ai, o Leite, quer saber? Eu vou cuidar do moço sozinha! Será que a gente faz isso daqui? Não, querida, não! O que, Hermit? Não, eu vou fazer só uma chapinha! Mas não vai fazer diferença? Ou será que a gente enrola o cabelo dele? Não, não pode enrolar, não! Querida, não era para enrolar! Mas agora ele vai ser um Huggy Wuggy diferente, então! Ele assustou! Bicho, será que ele vai gostar? Hum... Até que não ficou tão ruim, Flutter! Eu acho que está parecendo um Huggy Wuggy! Produção, coloca uma foto aí do Huggy Wuggy para a gente comparar! Eu acho que está idêntico com o Fluttershy! Ai, está uma beleza, Hermit! Uma belezura! Mas eu acho que ele gostou, né? Ele está feliz, não está, moço? Vou te chamar de Huggy agora! O que você achou do seu cabelo, hein? Eu acho que está bom, Hermit! Acho que a gente arrasou aqui... Nossa, está tudo uma beleza! Ai, querida, eu falei! Eu arraso nessa área! Eu sou uma ótima cabeleireira! Demais! Lúditos, comentem aí qual foi o cabelo que a gente fez que vocês mais gostaram! E agora, bora para os beijos! E os beijos de hoje vão para... Isabela Ota! Para Valentina! Para NMLP! Para Love Mia! E para Júlia de Pinho Pereira! Beijos! E um beijo para todos vocês! E tchau, tchau, meus papinhas! Tchau, tchau, meus queridos! Tchau, tchau, tchau!